Trago agora o unboxing do jogo Mortal Kombat Collector Edition. É a versão europeia, importado pela NC Games. Um jogo de abril de 2011, publicado pela Warner Games. Um jogo de abril de 2012.. ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Resolução de até 1080p e som Dolby digital. Os recursos online. Ele aceita multijogador em rede, de 2 a 8 jogadores. Copy para 2 jogadores, 400k para armazenamento. Download de conteúdo, placar de líderes, modo espectador e voz. Esse jogo foi comprado na Kabum, o preço de R$ 99,90. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arquilbouque. Vamos lá. Vamos lá. Bastante páginas, colorido, mas é muito fino. Muitas páginas mesmo. Jogo em steelbook. Muitas páginas. Muitas páginas. Muitas páginas. Muitas páginas. Muitas páginas. o disco do jogo conteúdos para downloads e algo que deveria ser o manual aqui no existe E essa miniatura Essa estatuazinha Do Scorpion E os Observer Bastante leve Mas bem bonito E é isso O conteúdo dessa edição Muito obrigado